No mês que marca a luta mundial pela eliminação da discriminação racial, Ivani de Santa Bárbara, militante com mais de 30 anos de experiência no movimento negro em Feira de Santana, destaca ações promovidas na cidade para combater essas práticas. Aqui fora o movimento negro tem aquelas conquistas de presença do negro, denúncias, ocupação de espaço, 20 de novembro na mídia, marcha Zumbi dos Palmares durante muitas etapas, semanas de consciência negra, onde a gente levou aos bairros, a vários bairros de periferia negra em Feira de Santana, a discussão racial, a necessidade de vislumbrar essa nossa saga, essa nossa caminhada. E lá dentro, articulado com o movimento negro aqui fora, a gente conseguiu empurrar para onde chegamos, que é a questão de políticas públicas lá dentro da Uefes. Instituída há cinco anos na Uefes, Universidade Estadual de Feira de Santana, a política de cotas é apontada como a medida mais significativa no âmbito das iniciativas contra a discriminação racial na instituição e em feira de forma geral. Essa política realmente ela permitiu, ela contribuiu para que segmentos normalmente sem possibilidade de acessos à universidade tivessem então esse acesso permitido. A nossa avaliação geral é que isso contribui muito para reduzir desigualdades no país. Nós do movimento negro aqui fora, o Angoleiros do Sertão, a Ecrafes, MNU, Frenef, nós assinamos um documento encaminhando para lá, para a Uefes, a reivindicação de que fosse aberta a discussão para essa questão das políticas públicas. E conseguimos, e para nós é a maior conquista até hoje. Segundo Raíl Massantos, representante do Nenuefes, núcleo de estudantes negros e negras da Uefes, na comissão de ações afirmativas, esta política tem sido bem sucedida. É uma ação afirmativa no sentido de que, a partir do acesso ao ensino superior, acontece uma ascensão social. Fundado em 1996, o Nenuefes teve destacada importância na discussão sobre as cotas na Uefes. Entretanto, a entidade considera que os mecanismos de permanência para os negros e negras na instituição ainda são falhos. A Uefes ainda não conta com a política de permanência que consegue atender aos cotistas de uma maneira que observe mais as demandas dos cotistas, sendo que a Uefes conta com, no sentido da iniciação científica, uma média de 15 bolsas específicas para cotistas anualmente, sendo que eles são metade em cada curso de graduação. Então, o horizonte ainda é muito pequeno nesse sentido, mas a gente pode pensar também na implementação do restaurante, do bandejão, que é uma das políticas de permanência, de que essa política foi implementada no pós-cotas, então é um avanço da política de permanência, a possibilidade de estudantes, não só cotistas, mas dos estudantes da universidade poderem pagar um real no uso do restaurante. Para além dos muros da universidade, na esfera do poder legislativo feirense, foram criadas leis nos últimos anos voltadas para as demandas da comunidade negra. Aqui foi criado o dia das religiões de matriz africana, e que tem uma sessão para comemorar. Aqui foi criado o dia da beleza negra, que também é uma ação afirmativa positiva. E, recentemente, nós criamos aqui o dia do sacerdote das religiões de matriz africana. Nós, como vereador, no início do nosso mandato, também entramos aqui com um projeto instituindo no calendário municipal o dia do combate à intolerância religiosa. E, recentemente, também colocamos a semana um projeto criando a semana de saúde da população negra. O vereador petista, no entanto, critica a manutenção de algumas atitudes que reafirmam o quanto a discriminação racial ainda está presente em nossa cidade. A questão do racismo está embrenhada na sociedade como se fosse uma marca dentro do DNA, de todo um processo das elites brasileiras, que há um processo discriminatório forte. Dentro do próprio poder público ainda há discriminação. Por exemplo, a Micareta está próxima. Por que a gente tem que separar o movimento negro numa rua isolada para fazer o desfile dos blocos afros e não dentro do centro da festa? Por que é separado lá? Por que os blocos de trio todos são na avenida e um bloco afro tem que se isolar dentro de um circuito quilombola, que é muito mais um circuito de um atestado da discriminação racial? Então há muito o que fazer. Aqui a gente tem tentado ver se acaba com aquele circuito quilombola, mas isso não depende do legislativo, que isso é uma questão administrativa que só o executivo pode resolver. Mas um dia nós vamos acabar. E até porque alguns blocos afros têm resistido e têm saído do quilombola e ocupado a avenida. Então, vamos lá.